Os familiares viram a vítima pela última vez na segunda-feira. Zilá Marcílio, de 37 anos, vivia nesta casa com o companheiro. Eles estavam juntos há um ano e seis meses, mas nos últimos tempos o casal teria começado a se desentender. Ela falou para o meu primo que ia deixar dele, porque ele usava muita droga, e disse que ia para a casa da minha mãe lá em Maruí. E todo mundo achava, acreditava que ela realmente tinha ido para lá. Através de um telefonema, os parentes descobriram que Zilá não tinha viajado. Preocupados, eles começaram a buscar notícias que levassem ao paradeiro da dona de casa. O mistério só foi descoberto hoje pela manhã, quando um dos primos, ao visitar a casa trancada, percebeu que havia algo errado. Cheguei e desconfiei, porque tem um cheiro forte e na parede da casa dela tinha um monte de mosca, bem onde fica a cabeceira da cama. Aí eu peguei e fui até o meu avô e chamei a polícia. Quando os policiais arrombaram a porta, encontraram o corpo da mulher sobre a cama do casal, com sinais de estrangulamento. O cadáver já estava em estado de decomposição. Os vizinhos não desconfiaram de nada, porque o acusado usou artimanhas para não chamar a atenção. Ele jogou rato morto, peixe, tirou as coisas da geladeira, tocou em cima da pia, carne, arroz, essas coisas, para fazer ficar podre, né? Para desfarçar o cheiro. Fernando da Silva Calegari, de 24 anos, foi preso pela polícia nas proximidades do local do homicídio. Em depoimento na delegacia, ele confessou o crime. Simplesmente eu pedi, botei a mão na garganta dela e segurei um pouco, não, e foi gado. Está arrependido do que tu fez? Bem arrependido. Batei a pessoa que eu amava, né, cara? A autoria já está comprovada e ele é réu confesso, né, inclusive um homicídio qualificado, com requintes de crueldade, inclusive o autor. Ele retornou ao local por três vezes depois de ter praticado o homicídio e a vítima estando morta já sobre a cama do casal. Fernando vai responder pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Mas a delegada explica que o número de acusações contra ele pode aumentar. Estamos no aguardo dos exames do IML para constatar a morte e outras causas e outros crimes podem ser apurados ainda em cima desse laudo. Segundo a delegada, o acusado vai continuar atrás das grades. Depois de terminado o inquérito policial, ele será transferido para a unidade prisional avançada de Laguna, onde irá permanecer à disposição da justiça. Se dá 30 anos para uma pessoa, ela não fica mais que 10 anos na cadeia. Então, se ele estivesse na minha frente, não sei o que eu faria, sinceramente. Isso não se faz. Eu gostava muito dela, muito mesmo.